Música A usina São José da Estiva recebeu na semana passada o prêmio Mastercana Desempenho 2012 em duas categorias. A unidade, localizada no município de Novo Horizonte, foi a mais indicada por empresários e profissionais do setor, com cases em eficiência industrial e mecanização agrícola. A cerimônia de entrega do prêmio Mastercana 2012 aconteceu em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo. Em entrevista para a TV UDOP, o superintendente da usina Estiva falou sobre a premiação e sobre o desenvolvimento da safra 2012-2013. Num momento de crise como esse, não que a gente tenha começado a trabalhar hoje, esse programa nosso de eficiência industrial, que se chama Em Busca da Eficiência Máxima, A gente começou em 2008, acreditando que para diminuir custo, uma das principais coisas é ter uma eficiência industrial mais alta. Então, montamos uma equipe, principalmente para cuidar disso, e pelos nossos ganhos e pelo exemplo que a gente pôde dar nesse período, vem coroar todo esse trabalho e nesse momento de crise é a boia onde a gente está se apoiando. A usina já vê em números o resultado desse trabalho? Nós saímos de 82% de eficiência industrial em 2008, nós estamos com 89%. E no setor agrícola, com esse programa nosso, do CCT, nós de 45% de máquinas e caminhões e transporte em operação, nós estamos atingindo 60% com esse trabalho. Vamos falar um pouquinho então da safra 2012 e 2013, como é que está o andamento dessa temporada na usina São José da Estiva? Como todo mundo, uma safra menor, reduzida, nós estamos agora em torno de 55% já da moagem programada, em termos de sacarose, de PCC, nós estamos ainda abaixo do ano passado, mas acredito que com esse clima seco a gente vai atingir até o final de setembro, tanto o teor de sacarose do ano anterior, como o nível de moagem do ano anterior. Depois esperar para ver o que vai acontecer com o clima, para a gente saber como nós vamos terminar esse ano. A safra atrasou devido às chuvas dos meses de maio e junho? Sim, atrasou bastante. Tanto é que só no final de setembro nós vamos conseguir atingir a moagem que a gente tinha no ano passado. Nós vamos terminar a safra em final de novembro, na nossa unidade, caso não haja um novo problema de clima, a gente, no final de novembro, nós estamos terminando a nossa safra sem deixar nenhuma cana para trás. Qual que é a estimativa em número de moagens de produtividade da usina? A capacidade da usina é para 3 milhões e 200 mil toneladas. Devido à seca, aos problemas anteriores, à idade do canavial, nós devemos estar moendo esse ano 2 milhões e 800. Isso é em torno de 8% da estimativa do início do ano, acima do início do ano. A gente estava mais pessimista. Essas chuvas deram uma reforçada na nossa cana. Em termos de investimentos para a próxima temporada, a safra 2013-2014, quais são esses investimentos, sejam na área agrícola ou na área industrial? Devemos investir esse próximo ano somente nos pontos onde nos trarão retorno rápido. Estaremos investidos em transporte, com caminhões com maior capacidade, os gargalos que nós temos, como o transbordo e algumas máquinas. Na indústria, só em termos de qualidade, qualidade de informações. Se espera, então, para a próxima safra, uma temporada melhor? Sim. Preço ainda é uma incógnita, que é o grande problema nosso, é o valor de venda dos nossos produtos. Mas, em termos de produção, a gente está voltando a um patamar de 2008 para a próxima safra. Então, acredito que produção, produtividade, nós temos tudo para estar crescendo. Crescendo.